Vamos para o próximo combate, segunda luta, categoria até 30 quilos, representando a academia Joker Team e a cidade de Birité, com 9 anos de idade, convidamos o atleta Marcos de Nade. A CIDADE NO BRASIL Muito bem, senhoras e senhores, o seu adversário do Córden Azul, representando a academia Tiger Fight e a cidade de Belo Horizonte, com 9 anos de idade, recebam senhoras e senhores, Tóquio! 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 Rá! 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 A imagem da paz Muito bem, senhoras, você sempre Primeiro, Rode! Aplausos 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 Obrigado. 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 to worldena pra frente. Eu vou andando na patrin seconda. Porque eu quero você andando na patrin seconda. Vai per 했습니다. conversa well. iona patrini? ус! Um, dois, um. Um, dois, um. Vamos lá para nós, sim, sim. Fim de luta, vamos dar uma salva de palmas para os nossos futuros atletas. Fim de luta, vamos dar uma salva de palmas para os nossos futuros atletas. Fim de luta, vamos dar uma salva de palmas para os nossos futuros atletas. Fim de luta, vamos dar uma salva de palmas para os nossos futuros atletas. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.